Bom, meus amigos, mais um vídeo diferente essa semana, porque se você acha que eu sou só um idiota que faz vídeo toda semana pro YouTube, você está certo. Mas eu também sou um idiota que construiu o próprio fliperama, então não é tão idiotice assim, né? Eu divulguei as fotos do fliperama e todo mundo ficou perguntando meu Deus, mas como você fez isso? Qual foi a proeza? E o mais importante, quanto você gastou? Bom, mas se você quer fazer um fliperama, você precisa basicamente de alguns fatores, né? Primeiro, você precisa de muita paciência. Segundo, você precisa de parentes compreensivos, porque faz bagunça pra cacete. E terceiro, uma tesoura sem ponta, porque tudo na vida é feito com a tesoura sem ponta, né? E o bar top é feito pra ficar em cima de um balcão do bar, mas um bar de rico, porque dá trabalho e é caro pra fazer. Pra fazer, eu gastei um monitor de computador, ele tem uso monitor, computador, um CPU completo, placa-mãe, processador, HD. E pros controles, você desmonta dois controles, porque eu fiz ele com dois controles. Você pode fazer, se você quiser, com um, ou sei lá, com quatro, se você tiver, se for um alien, tiver quatro braços. A gente nunca sabe quem vai jogar o fliperama, né? Eu desmontei dois controles básicos de USB, cada controle, acho que custou R$11,90, então ficou muito fácil de fazer. Mas aí, quem é o pulinho do gato, né? Aquela coisa marota que eu pedi os comandos no AliExpress, porque ficou bem mais bacana, porque esses controles são muito mais legais, porque é o de bolinha clássico do... As maquininhas japonesas. E tem o padrão de joystick do padrão americano, que é aquele de competição mesmo. Porque o fliperama, eu coloquei Super Nintendo, Mega Drive... Qual mais assistente? Net Geo? Isso é um canal. Eu coloquei, gente, se ele roda o Net Geo, o disco National Geographic, Neo Geo, exatamente. Arcade mesmo, que é os jogos clássicos de fliperama. Tem também um, que eu estou esquecendo só mais um... Master System. Então, esse sistema nada mais é do que a compilação desses emuladores com um front-end. Aí você pergunta, uou, mas o que é o front-end? O front-end é aquela parada bonitinha que você fica vendo, porque ele monta o menu, ele vem com o menu já, então você vai e clica e joga e... enfim. E sobre a madeira, o que eu fiz? Eu montei o projeto todo no computador, desenhei o que eu queria, rezei muito pra dar certo. Então eu fui na madeireira e pedi uma placa de MDF de 15mm, que essa fica muito boa pra fazer, porque ele tem que aguentar uns trancos, dependendo da pessoa que vai jogar. Bom, tem coisas que eles cortam pra você. Por exemplo, as partes quadradas, se você der as medidas, eles cortam. Mas, por exemplo, essa curva aqui que tem o fliperama, essa aqui foi na mão, minha amiga, essa aqui foi difícil pra fazer, viu? Bom, mas então vamos na parte prática do negócio, né, que vamos ver como é que funciona o sistema. Ou jogar, que é também conhecido. Que tá, é a hora, né, do Street Fighter. Cadillacs e Dinossauros, Mortal Kombat 3, 2, Street Fighter Alpha Ultra Mega Stalker Supremo. Sim, cheio de warning, realmente eu baixei tudo, verídico, original, gente. Aí que a gente faz, gente, pontando de crédito agora. Ah, isso que é clássico, tá vendo, gente? É isso aí que move o mundo. Japão, Índia. Sim, eu sou ruim pra cacete. Ô, cacete, da alcinha maldita. Mas vamos pro outro jogo, né? Vamos jogar um clássico, tipo Sonic. Tem que não funcionar, gente. Patenteado. Aí funcionou, tá vendo? Não me deixe na mão. Vamos lá, hora de diversão. Você quer diversão? Sim, esse é o que tá perguntando. Agora uma coisa que eu vou ensinar pra vocês. É difícil pra cacete jogar jogos de plataforma no fliperama. Eu tinha que fazer uns comentários, mas eu gosto de jogar, entendeu? Então vocês ficam olhando aí. Chupa, meu anelzão gigante. Ah, isso pegou tão mal, meu bem. Uou, man. Uou, sou bom pra caralho, esse bônus. Mas deu pra vocês terem uma ideia, né? Então é só assim, só mais de 8 mil jogos. Então, coisa bem leve. Bom, mas se você quer saber mais ou menos a média que eu gastei pra fazer isso, foi mais ou menos mil reais. Então se você quer fazer, vai fazendo de pouquinho. Não precisa acelerar. Eu fui fazendo com o tempo e, ah, entrava um dinheirinho, eu ia lá e comprava. Então desse jeito fica muito mais fácil de fazer. Gente, aproveitando, não se esqueça de seguir o Nerd Show no Twitter. É arroba Nerd Show BH. Porque lá se você quiser perguntar alguma coisa, alguma dúvida durante a semana, manda lá, segue o Nerd Show no Twitter também. Que eu podendo te ajudar, eu farei prontamente, tá bom, meus amigos? Então fica aí esse vídeo especial só pra mostrar o fliperama pra vocês. Bom, então é isso. Na próxima terça tem Nerd Show. Então, adeus.